Olá, boa noite! Tudo bem com você? Esse aqui é mais um boletim do Diário do Grande ABC sobre o novo coronavírus. Lembrando que todos os nossos boletins estão disponíveis aqui no Facebook, no nosso YouTube, no site e também no Instagram. Se você quiser fazer um retrô aí de tudo que a gente já falou sobre o novo coronavírus e também os nossos vídeos com especialistas, as nossas entrevistas, tá tudo disponível aí pra você. Eu já começo esse boletim fazendo uma grande pergunta sobre a polêmica dos feriados. Você acha que as pessoas vão ficar em casa durante o feriadão? Ou elas vão tentar viajar, fazer churrasco, festa, sair às ruas pra soltar pipas, ir ao supermercado? O que você acha? Qual é a sua opinião a respeito? Bom, agorinha mesmo, a justiça decretou que as estradas sentido litoral deverão ser bloqueadas em até 12 horas. Mais cedo, prefeitos das cidades do litoral entraram com pedido na justiça para que isso acontecesse. O medo deles é que os turistas desçam, né, que passem esse feriadão na praia e contaminem as pessoas que moram nessas cidades. Então, notícia fresquinha agora. Então, as estradas vão ser fechadas em até 12 horas, tá? Principalmente as que têm acesso a Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Itariri e Pedro de Toledo. Especialmente essas. Então, quem estava pensando em furar a quarentena e ir pra praia vai ter dor de cabeça. Não faça isso. Muito obrigada a você que está acompanhando aí. Já vou dar um oi. Pamela Evelyn do Carmo. Boa noite. Muito obrigada pela companhia. A Pamela acha um absurdo o feriado, mas cada um faz a sua parte. Eu continuo em casa preservando meus amigos, familiares e clientes. Parabéns, Pamela. É isso aí. O Ed Santo, as pessoas vão trabalhar. A Karen Oliveira, com certeza esse feriado as pessoas vão pras ruas, né? Então, é complicado. A Denilda, eu vou explicar direitinho agora como é que vai funcionar o feriado no Grande ABC. As pessoas têm muita dúvida. Durante todo dia, nas nossas redes sociais, a gente recebeu muitas perguntas sobre isso. Então, vai acontecer o seguinte. Em São Paulo, tá? Na cidade de São Paulo, apenas. Vai ser um feriadão a partir de amanhã. Então, amanhã, quarta, quinta, sexta, ponto facultativo, sábado e domingo e segunda-feira ainda está aguardando. No Grande ABC, que são as sete cidades daqui, vai ser feriado apenas na sexta-feira, dia 22, tá? Apenas na sexta-feira. Eles anteciparam, o feriado de Corpus Christi, que normalmente é comemorado em 11 de junho. Então, hoje de manhã, teve uma reunião do consórcio intermunicipal do Grande ABC, com sete prefeitos, e eles decidiram acatar apenas o feriado de sexta-feira, ok? Isso? A dúvida? É isso, tá? Então, sexta-feira apenas no Grande de ABC. Mas existe ainda uma outra possibilidade. Está se aguardando a resposta do decreto enviado pelo governador João Dória, que pediu um feriado também na segunda-feira. Esse decreto ainda não foi divulgado. Seria o feriado de nove de julho, revolução constitucionalista. Até o fim da semana, provavelmente na quinta-feira está sendo aguardado, esse resultado do decreto. Se for aprovado, aí sim, o Grande ABC vai ter sexta, sábado, domingo e segunda de feriado. Por enquanto, sexta-feira. Confere? Amanhã é só na cidade de São Paulo, tá? É isso. É a Lia do Carmo. Vou continuar na minha casa sempre como estou fazendo. Muito bem. Todo mundo se dando as mãos aí, abraços virtuais, que é o que a gente tem que fazer agora. E dá um vem depois, pode esperar, porque o povo vai tudo para a rua nesse feriado, governo sem noção. A gente já falou bastante sobre o lockdown aqui. Me falem a opinião de vocês. Já devia ter sido decretado, não tem que ser decretado. O que vocês acham? Selma Oliveira, na sexta não vai abrir. Selma, na sexta não vai abrir. Tá? Sexta-feira, feriado, nas sete cidades do Grande ABC. Por enquanto, é isso. O que que o Gabriel Maranhão, né, que é o prefeito de Rio Grande e presidente do consórcio, alegou? Para que não comece também como São Paulo, a partir de amanhã. Eles reclamaram, inclusive, que eles não foram avisados pelo governo do Estado de São Paulo com antecedência, para poder se organizar, para poder pensar em como fazer. Então, eles aceitaram meio feriado, só na sexta-feira. Eles alegam também a questão do pagamento do auxílio-benefício da Caixa, né? Mas todos os bancos estarão abertos durante o feriado. Então, você que tem que receber a segunda parcela aí do benefício da Caixa de R$ 600,00, os bancos estarão abertos. O rodízio de São Paulo estará suspenso e os bancos abertos, tá? Então, é isso. Eles reclamaram bastante. Nem todos os sete prefeitos em decretar o feriado, tá? Não foi unanimidade. Então, mas ficou decretado assim. Por enquanto, sexta-feira, feriado no Grande ABC. Segunda-feira, a gente vai dar a notícia aí nos próximos boletins, que ainda não foi decidido. Então, sobre feriado, mais alguma dúvida? Eu respondo agora, para você sair de casa com certeza absoluta do que fazer, né? Regiane Ferretti. Lockdown já. Já deveria ter sido feito. Como brasileiro, é difícil. Selma, já deveria ter feito fechamento total. Muita gente tem o vírus e não sabe. Não sai o resultado dos exames. É difícil. Olha lá, Selma, seu comentário aqui. Obrigada pela participação. Sim, os assintomáticos, como a gente vem dizendo, são os que mais contaminam os outros por não estarem com sintomas. Então, a pessoa acha que está tudo bem, sai nas ruas, coloca o dedo no elevador, vai no supermercado e acaba transmitindo o vírus, tá? Se tivesse o lockdown, ninguém poderia sair na rua. Nem os sintomáticos, nem os assintomáticos. Ninguém. Então, era uma medida mais complicada, tá? Mas ainda, o Dória falou que não, ainda não é algo que ele vai colocar em pauta. Está tudo bem em São Paulo. Muito estranho, né? Mas ele não colocou isso em pauta ainda, ok? Leidiane Oliveira e Mauá. Mauá faz parte do grande ABC, Leidiane. Então, feriado na sexta-feira também em Mauá. Emerson Amorim. As estradas serão interpretadas no sentido interior de São Paulo? Emerson, ainda não. Só saiu os decretos para as estradas no sentido litoral de São Paulo. Interior, não. Então, provavelmente, muita gente vai pegar a estrada para o interior. Então, esse decreto que eu informei no começo do boletim vale, por enquanto, para o litoral de São Paulo. Leidiane, já disse. Vai ser feriado em Mauá na sexta-feira, tá? Faz parte das sete cidades do grande ABC. Bom, próximo assunto. Ah, a gente fez uma enquete sobre os feriados no nosso Instagram para ver o que as pessoas achavam. Se achavam que era uma medida importante, que vai pedir fazer com que as pessoas fiquem em casa, ou não. Então, o resultado foi o seguinte. 54% das pessoas que responderam essa enquete acreditam que o feriadão não vai surtir efeito para o isolamento físico, né? Que é o que está se querendo. Não vai surtir efeito. E 46% acreditam que sim. Então, ficou bem dividida a pesquisa aí. Quase empatada para... Em relação a esse isolamento aí, a ser feriadão para o isolamento. Então, as medidas todas estão sendo assim. Não, Leidiane, amanhã não é feriado. Só na cidade de São Paulo. Nas sete cidades do grande ABC, não. Tá? Edna Paula disse o seguinte. As pessoas estão fazendo churrasco, funk, essas coisas. E aí vai começar com o feriado, só vai piorar. Então, tem as opiniões aí. Obrigada por comentarem, gente. Cada noite, vocês estão participando mais. E eu me sinto muito feliz, né? O diário do grande ABC se sente muito feliz por poder, pelo menos, tirar a sua dúvida. Pelo menos, sanar um pouquinho das informações aí. Muitas vezes desencontradas. Nosso objetivo é explicar da forma mais simples e objetiva possível para que a gente consiga levar essa pandemia pelo menos com informação. Leidiane, imagina. É um prazer nosso de sempre bem-vindo em participar. Tá bom? Bom, a gente falou sobre os feriados, a questão do bloqueio das estradas. Sobre o feriado ainda, Ribeirão Pires anunciou que ainda dos kits de alimento do programa Alimento Solidário, todas as cidades vêm entregando cestas básicas, todas as cidades estão fazendo algo do tipo. Em Ribeirão Pires, o Alimento Solidário, ele vai ser antecipada a entrega por causa dessa mudança de feriado. Então, as retiradas, que eram para sexta-feira, agora devem ser na quinta-feira, dia 21. Então, quem tinha kit Alimento Solidário em Ribeirão Pires para retirar, na sexta, agora vai ter que ir na quinta-feira, das nove da manhã às três horas da tarde, nos locais indicados pela prefeitura. Então, sexta-feira vai fechar. Mas lembrando que os bancos vão abrir, tá bom? Só que não acumulem fila, gente. A gente tem flagrado aí, nossos fotógrafos e repórteres, tem flagrado muita gente na fila. Eu sei que é difícil, todo mundo desesperado por esse auxílio-benefício. Mas, pelo menos, mantenham a distância, vão protegidos, máscaras, tá bom? Protejam vocês e as suas famílias. É muito essencial. E eu sempre digo aqui que está no detalhe o contágio. A gente acha que não vai pegar, mas está no detalhe. Ah, eu vou descer para pegar a pizza rapidinho, sem máscara. Ali você pode se contaminar. Ah, eu voltou da rua, esqueci de lavar a mão. Pode se contaminar. Então, cuidado com os detalhes. Ensinem as crianças também como faz, para elas entenderem o que está acontecendo, tá? A dica de hoje é essa. Não esqueçam das crianças. Expliquem direitinho para elas, ok? Santo André, não sei quem é de Santo André, estava na rua hoje e viu que a Prefeitura está fazendo uma nova forma de higienização aí. É mais uma medida de prevenção, adotada pelo Paulinho Serra. Algumas equipes estão circulando pelas cidades, fornecendo orientações sobre a Covid-19 e também higienizando as mãos das pessoas com álcool gel e distribuindo as máscaras, né? Que são laváveis, que são reutilizáveis. Então, se vocês virem aí uma galera vestida de cima a baixo, parece apicultor, né? É de cima a baixo, completamente protegida. É esse equipe de Santo André aí que está distribuindo máscaras e também passando álcool em gel nas mãos das pessoas. Vamos ler mais comentários aqui. A Pâmela, novamente. O povo acredita que só quando acontece um caso na família. Muito triste isso, Pâmela. Infelizmente é verdade. Tem muita gente ainda que não está entendendo. E às vezes não é nem por mal, né? Aquele sentido de negação. Não está acontecendo comigo, não vai acontecer comigo. Às vezes é isso e a pessoa acaba negando, não acreditando e só vai acreditar quando passar na pele. Aí pode ser tarde demais, né? Wagner Araújo. De que adianta antecipar o feriado se as estradas ficarem abertas? Para o povo descer para a praia e ao interior. Prefeitos e governadores sejam mais prudentes. É, Wagner. Por enquanto, só teve um decreto que o Estado de São Paulo vai ter que fechar em até 12 horas as estradas que vão para o litoral, tá? Os prefeitos do litoral ganharam esse pedido na justiça aí, mas as estradas do interior, por enquanto, abertas, tá? Regiane Ferretti, metrô em São Paulo lotado, cheio, sim. Tanto que o Rodiz em São Paulo, que tinha sido de uma forma mais restrita, o prefeito Bruno Covas voltou atrás para o modelo antigo, porque, obviamente, todos os sistemas de transporte público aumentaram muito, né? As pessoas pararam de ir de carro e aumentou muito o transporte. Então, não é a medida também, não é? Hoje a gente teve notícias de dois vereadores, de dois políticos aqui do Grande ABC que testaram positivos para a Covid-19. São os vereadores Aurélio Bacelar de Paula e o Alex Mognon, de São Bernardo, tá? Eles foram diagnosticados com a doença. Os resultados dos exames foram divulgados hoje de manhã pela direção da Câmara de São Bernardo. O Aurélio está internado e o Alex se recuperando em casa. Então, dois políticos aí que foram acometidos pela Covid-19. Vamos falar sobre os números, tá? Hoje eu começo com uma pesquisa que foi realizada por pesquisadores da UFRJ, lá no Rio de Janeiro, com parceria com a Marinha do Brasil e a Universidade de Bordeaux, na França. Segundo o estudo, o número de registros de casos de coronavírus no Brasil deve começar a estabilizar apenas no fim de julho do mês 7, tá? Quando alcançar um patamar mais ou menos de 370 mil infectados. Então, pelo menos mais 100 mil a mais do que hoje. Mas, segundo a pesquisa ainda, este número pode chegar a 1 milhão se forem levados em consideração as notificações, as subnotificações, que é um grande problema. Às vezes as pessoas perguntam pra gente, esses números são verdadeiros? A gente dá os números que as prefeituras nos passam, que o governo nos passa. Mas, tem as subnotificações, que são casos ainda que estão sendo investigados, casos que não foram registrados, como Covid-19. Então, tudo isso, na ponta do lápis, no caderno, pode aumentar muitas vezes o número de casos reais, né? Que estão sendo computados. Então, é complicado. Então, essa pesquisa fez essa meta aí, que no fim de julho é que no Brasil a coisa deve começar a se estabilizar. Tem chão ainda, né? Tem chão. Leonardo Moraes. Eu tenho notado que a Vila Luzita ainda possui um grande fluxo de pessoas, principalmente aos fins de semana, quando ocorre a feira pública. Inclusive, as feiras livres não vão fechar durante o feriado, vão continuar abertas. Regiane Ferretti. Prefeitura de São Bernardo do Campo. Vários infectados. O próprio prefeito Orlando Morano já contraiu. Regiane também fala das feiras livres, muitos idosos sem máscara. Anderson Santos. No seu ponto de vista, eu gostaria de saber se você é a favor ou não do uso da cloroquina, Anderson. Olha, é complicado. Eu sou a favor da ciência e das pesquisas, tá? Eu, a maioria dos especialistas, não é, Maria? A maioria não. Todos os especialistas que a gente entrevista aqui para o diário, ou que dão entrevista para os outros meios de comunicação, defendem que o uso da cloroquina ainda está em estudo, ainda não é uma coisa certa, que pode ter muito mais risco e efeito colateral do que propriamente tratar a doença. Então, se os especialistas que cuidam disso, que estão todos os dias nos hospitais, reportam essas informações para a gente, quem somos nós, não é? Então, eu acredito muito que é necessário ouvir esses especialistas, tá? O protocolo no Brasil para o uso da cloroquina ainda é em pacientes mais graves, tá? O presidente Bolsonaro gostaria que fosse nos pacientes já leves, mas, por enquanto, o protocolo do SUS é que use o remédio nos pacientes mais graves. É aquela coisa, como eu disse antes, muita gente está negando o que tem, muita gente está botando toda a fé e esperança no uso da cloroquina. Eu acho que o caminho não é por aí, tá? Tem muita gente pesquisando vacina, muitos estudos, esse tipo de coisa em ciência precisa de muita pesquisa, precisa, infelizmente, é que a gente não tem tempo, né? A gente quer logo uma cura, a gente quer logo um tratamento, mas vamos ouvir a ciência e os especialistas, porque não é um nem outro, é a maioria dos médicos que diz a mesma coisa. Tá certo? Espero ter respondido aí. Vamos lá, todo mundo que está participando, muito obrigada. Bom, vamos para o próximo assunto aqui e vou falar dos números, né? Então, eu comecei com a pesquisa. No Brasil, infelizmente, não gosto de dar essa notícia aqui, mas eu já venho repetindo alguns boletins. O Brasil registrou o número recorde de mortes em 24 horas por causa da Covid-19. Em 24 horas, foram 1.179 pessoas. O último recorde tinha sido com 840. Então, de ontem para hoje, 1.179 pessoas perderam a batalha contra a Covid-19 no Brasil. O país alcançou o número de 17.971 mortes, quase 18 mil mortes, e 271,628 mil casos da doença. Lembrando que a prospecção, para o fim de julho, é de 370 mil, nós chegamos aos 271,628. Mas também tem uma outra forma de dizer a notícia, que é do número de recuperados. Então, no Brasil, a gente tem, subiu para 106.794 recuperados da doença. São pessoas que conseguiram enfrentar o tratamento, o organismo respondeu. É uma doença que depende muito da resposta de cada pessoa. Às vezes, uma pessoa... Nenhuma morre muito rápido. E, às vezes, os velhinhos aí, de mais de 100 anos, sobrevivem. Então, os médicos também estão pesquisando isso. Por que que acontece, né? Então, no Brasil, hoje, são 106.794 o número de pessoas recuperadas da Covid-19. Karen Oliveira, a sua carinha aqui, Karen. São muitos os mortos, mas muitos não acreditam. Muitos, foi o que eu falei, negam, né? O que a gente está dizendo, mas, infelizmente, é uma notícia que a gente não queria dar. Mas tem que dar. Ah, vamos lá. Próximo número. Vamos a São Paulo. São 65.995 casos, com 5.147 mortos. São Paulo ainda continua sendo epicentro. Grande ABC. Infelizmente, nós chegamos aos 410 mortos pela doença. Passou de 400 pessoas. Foram 19 a mais do que o boletim de ontem. 4.196 casos. 202 a mais do que ontem. E 8.216 suspeitos. 748 a mais do que ontem. Esse número só cresce. Então, no Grande ABC, já são 410 mortos por Covid-19, tá? Você sabe... Ah, Pâmela, de novo. Você sabe me dizer se saiu algum decreto para comerciantes que pagam aluguel e não estão abrindo? Não, Pâmela. Nada a respeito em São Bernardo ainda, tá? Fiquem de olho. Eu dou a dica aqui. Cada prefeitura tem o site Facebook, principalmente. Facebook e Instagram. E eles estão divulgando lá os boletins totalmente divididos por bairros de contágio, por hospitais que as pessoas estão internadas, as altas, como é que está o número de ocupação das UTIs, tudo o nível de isolamento físico. Então, todas as prefeituras, elas colocam nos próprios Facebooks delas aí esses números. Eu estou só estranhando que os prefeitos das sete cidades não estão fazendo mais lives, né? No fim de semana, o Paulo Serra fez, mas eles faziam diariamente, agora não estão. Então, não sei o que está acontecendo. A gente pede que sim, para que passe as informações de forma direta para vocês, tá? Vamos lá. Próximo assunto. Eu tenho números aqui por cidades. Eu vou falar para vocês o número de mortos e casos confirmados por cidades, para vocês terem uma ideia do contágio. São Bernardo disparado ainda, tá? São 1.158 casos confirmados, com 152 mortes. Então, das 410, 152 são de São Bernardo. Santo André, são 1.188 casos confirmados, com 110 mortos. São Caetano, 779, com 30 mortos. Diadema, 624 casos, com 63 mortos. Mauá, 267 casos, com 39 mortos. Ribeirão Pires, 132 casos, com 11 mortos. E o Grande da Serra, 48 casos, com 5 mortos. Leonardo Moraes, aqui fazendo uma pergunta. Marcela, na sua opinião, a antecipação dos feriados vai ajudar nos números atuais? A prefeitura irá proclear ruas ou vias durante esse período, segundo a terceira? Na minha opinião, eu acho que é uma medida válida, né? Pra tentar fazer, pelo menos, que as pessoas entendam a importância do isolamento. Mas, no fundo do meu coração, eu acho que muitas vão aproveitar a oportunidade pra sair de casa. Nem que seja pra levar família pra passear no supermercado. As pessoas não entenderam ainda que é uma pessoa de cada família que tem que fazer isso. Não é pra ficar levando criança, idoso nesse supermercado, gente. Pelo amor de Deus. Então, eu gostaria muito que esse feriado desse certo pras pessoas entenderem que a gente precisa chegar numa taxa de 60, 65% pra evitar o lockdown, né? As pessoas só vão sentir isso quando decretarem o fechamento total das portas. Então, eu peço. Por favor. Feriado é pra ficar em casa. Ninguém queria perder um feriado. O ano... Bastante feriado, bastante festa. Ninguém gostaria de perder. Tem muitas empresas que estão antecipando as férias. Mas são todas medidas novas pra todo mundo. Pros chefes, pros governantes, pros prefeitos. Então, é tudo uma tentativa de tentar colocar as pessoas dentro de casa. Eu acho que é válido, mas eu acho que não... Pode ser que não funcione. Torcendo pra que seja. Jaime, boa noite. Jaime Souza. Vamos lá. Bom, falei todos os números. Tem mais alguma pergunta sobre o feriadão? Então, amanhã vocês acompanham a gente já logo de manhã no nosso site www.djabc.com.br Nosso Instagram, arroba diário do grande ABC. Aqui no Facebook. E, claro, no nosso querido jornal impresso. Todas essas matérias super detalhadas com todos os dados pra vocês, tá? E pra poder saber direitinho como é que vai funcionar o feriado de segunda-feira. O de sexta está garantido. O de sexta foi aprovado. Então, sexta-feira, feriado, nas sete cidades do grande ABC. Amanhã, feriado, apenas na cidade de São Paulo. Lembrar de um assunto muito importante que a gente acaba falando apenas de coronavírus e não fala de outros assuntos essenciais da saúde também. Então, hoje o meu recado final é hoje é comemorado o dia mundial da doação do leite materno, né? Então, aquelas mães que são abençoadas aí que vêm com leite materno e recolhem em potinhos pra doar. Não parem de fazer isso durante a pandemia. Por favor. Assim como os estoques de sangue e as doações de leite materno também têm caído demais. E, assim, as crianças não podem esperar. Os recém-nascidos não podem esperar. Eles precisam das vitaminas e nutrientes desse leite. Então, mães, por favor, se informem nos bancos de leite aqui do ABC. Eles estão implorando pela doação de vocês. Tá? Com toda a segurança. A equipe recolhe o potinho. Mas pensa também no outro nesse sentido, né? Além de ficar em casa e se proteger. Mas que os bebês sem-nascidos que não têm o leite materno vão contar com o seu. O mesmo vale pra doação de sangue, tá? Está sendo feito um esquema muito seguro pra doação de sangue. Quem puder e quem já é doador não parem. Porque muitas complicações do novo coronavírus afetam também outros órgãos. Tipo, o rim. Então, muita gente tem que tomar sangue, tem que fazer transfusão de sangue pra sobreviver nas UTIs aí com o COVID, né? Então, a doação de sangue é essencial. Não parem. Vejam uma forma de doar leite e sangue porque já tradicionalmente em julho, né? Essa doação cai, né? Por causa do frio e agora, então, nem se fala. A gente tá lastimado. Então, meu apelo hoje é esse. Mães que têm leite, doem. Pessoas que podem doar sangue, doem, tá? E também vou fazer um apelo na questão do aumento da violência doméstica em relação a mulheres, idosos, crianças e adolescentes. As taxas estão crescendo. Muitas campanhas dizendo, né, que as pessoas estão trancadas com seus agressores por causa da quarentena. Então, eu vou divulgar dois números de denúncias aqui. São denúncias anônimas, tá? Que ajudam muito nessa hora. Você ouviu uma briga mais forte dos vizinhos. Não se calhe. Às vezes, é muita criança que não sabe o que dizer. Presta atenção nelas. Então, os números que eu vou dizer aqui são o 180, violência doméstica, e o número 100 para proteção das crianças. 180 e 100. Marquem isso na agenda de vocês e ajudem, né? Essas pessoas, às vezes, não têm voz, não têm conexão com a internet, não podem, os agressores não permitem. Como que ela vai pedir socorro? Então, a nossa ajuda é essencial, tá? Vou ler a última pergunta aqui. a Roseli Falato. Boa noite, Marcela. Vi que a prefeitura de Santo André vai obrigar os bancos a colocar o álcool em gel nos caixas eletrônicos. Isso deveria ser adotado em todas as cidades. É isso mesmo, Roseli. Em Santo André, ainda está tramitando essa proposta, né? De que vai ser obrigatório colocar o álcool em gel principalmente perto dos caixas eletrônicos, que é um lugar que as pessoas colocam muito dedo, passam digital, para que evite a contaminação. Então, realmente, as outras cidades deveriam adotar em outros lugares também de muita movimentação, né? Isso daí, gente, não sei se vocês já refletiram a respeito disso, como é que vai ser o que está se falando, né? O novo normal depois da pandemia. Muitas regras vão mudar, muitas formas de viver a vida, de conviver em sociedade vão mudar, pelo menos até aí a vacina funcionar, né? De todo jeito, então, provavelmente o uso de álcool em gel vai ser essencial sempre, tá? O uso das máscaras por um tempo, isolamento social também, então, vamos respirar fundo, nos concentrar, eu sempre falo aqui que a melhor coisa é um dia de cada vez, para não sofrer lá na frente, agradeça, sempre arranje alguma coisa para agradecer, para você poder levantar todo dia com uma disposição para correr atrás, tem muita gente que está desempregado, empresas à falência, mas, pelo menos, pense alguma coisa para agradecer, você está bem, sua família está bem, o resto a gente corre atrás, tá bom? Anderson Santos, sou doador, porém, ontem fui até o hospital Mário Covas e desisti quando lá cheguei, muita gente no hospital, fiquei com medo da Covid, olha que relato interessante do Anderson, é, Anderson, eu, eu acho que tem, dá uma ligadinha, antes, para o banco de sangue e ver como é que faz, tá? Realmente, ir ao hospital, assim, é meio complicado, óbvio, todo mundo tem medo, não recomendo, então dá uma ligadinha, vê como é que está funcionando essa doação e não desiste não, porque muita gente ainda vai precisar do seu sangue e da sua boa vontade, parabéns, viu? Muito parabéns. Vocês, gente, muito obrigada pela companhia, lembrando que mesmo eu terminando ao vivo aqui, você pode deixar o seu comentário, a sua pergunta, que a gente vai respondendo, tá bom? Muito obrigada, a gente se fala amanhã, bom descanso e fiquem em casa. E aí E aí E aí E aí E aí